Avança a democracia, chegou a hora da análise do cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, quantas vezes você ouviu da boca do presidente da república e de pessoas próximas dele que a pandemia estava no fim, estava acabando? Pois bem, domingo ele falou isso, disse lá de cima do caminhão de som, numa aglomeração enorme e tal, que estava chegando ao fim. Não é a primeira vez que fala isso, vem falando isso desde que a pandemia começou, na verdade. Ó, vamos passar por isso, daqui a poucos meses vai acabar, está acabando, está chegando, está chegando no final, etc, etc, etc. Isso nos leva a duas questões absolutamente fundamentais. A primeira delas pode ser a ignorância, pode ser falta de informação, pode ser falta de conhecimento. E aí vem a segunda delas, as duas podem estar juntas, etc, enfim, aí é a questão de cada um interpretar da forma como preferir. Existe uma distância imensa, Ana, entre o que a gente gostaria que o mundo fosse e o que o mundo de fato é. Assim como existe uma questão imensa associada ao desafio de pensarmos a nossa responsabilidade toda vez que a gente abre a boca. Você acha, por exemplo, Ana, que ao longo dos últimos 10 anos eu abri a câmera aqui na Rede Vida para dizer tudo o que vem na minha cabeça de maneira absolutamente alucinada e irresponsável? As pessoas podem concordar ou discordar do que eu digo, por exemplo, mas eu minimamente tento pensar para dizer. É assim com a Trindade, é assim com a Denise, é assim com você, é assim com todos nós. É assim com as nossas lideranças religiosas que falam coisas aqui e nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos. Então eu volto para a figura do Presidente da República, sem querer, obviamente, compará-lo conosco, porque ele é infinitamente maior do que nós. E aí vem a grande questão, e igualmente, infinitamente mais responsável. Percebe o ponto onde eu quero chegar? Quanto maior se é, quanto mais alto se sobe, não se é mais livre ou mais autônomo ou mais independente ou mais convicto ou mais sábio. Voto não dá neurônio, voto não dá sabedoria, voto não dá conhecimento numa democracia. Se é, vírgula, única e exclusivamente mais responsável. Conclusão triste, não estamos chegando perto do fim da pandemia, vem uma terceira onda, inclusive assumida pelo próprio Ministro da Saúde, e o nosso presidente é, sim, um absoluto irresponsável. O mundo não é o mundo que o senhor quer que seja, senhor presidente Jair Bolsonaro. Avança, democracia, avança.